Música Eu tô lançando essa nova, vai pra tropa do Mano Dance Vai pra tropa do Mano Dance Vai pra tropa do Mano Dance Roba a cena na VJ O passeio do Mano Build Vai dançar no dance Vai dançar no dance DJ Hugo Lanço é O passeio do Mano Build Vai dançar no dance O passeio do Mano Dance Vai dançar no dance Música Música Vai Mano Build Vai Mano Build Essa tropa do Mano Dance Música 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 Essa tropa do Dança Essa tropa do Dança Essa tropa do Dança Novinha vem em balança Essa tropa do Dança Essa é a tropa do dança, essa é a tropa do dança A novinha vem balança Eu tô lançando essa nova Vai pra tropa do manudance Logo a cena na VJ O passeio do manudance Vai dançar no dança Vai dançar no dança DJ Hugo, ela só é O passeio do manudance Vai dançar no dança O passado não dá, o passado não dá Vamos no beauty Essa tropa do dança Essa tropa do dança Essa tropa do dança A novinha vem em balança Essa tropa do dança Essa tropa do dança Essa tropa do dança A novinha vem em balança Eu chamei o 2P Que ele fode pra caralho Você está curtindo O entupidão da Argentina